No festeira em Porto Velho Tava animado, com a morena agarrado Mostrei que sou fandangueiro Sou fandangueiro, como eu gosto de bailar O meu destino é dançar Por este chão brasileiro, por este chão brasileiro O meu destino é dançar, como eu gosto de bailar Sou fandangueiro Olá amigos, estamos trazendo para vocês hoje a música Fandangueiro Música do cantor Valdir Passa, uma música bem legal, dançante para bailão Eu peguei na versão do Valdir Passa, não sei se existe a versão de outro cantor Mas eu conheço na versão do Valdir Passa É uma música legal, bacana para baile, com música animada E é fácil de aprender, ok? Então vamos à videoaula de hoje Que é a videoaula desta música, feita aqui no tom de Fá Maior Fandangueiro, do Valdir Passa Eu estou usando aqui uma guitarra E um acordeão Acordeão Juliette E a guitarra, uma guitarra Fender Que fica mais próxima, mais parecida O ritmo é nosso PEC 2022 O ritmo aí Inclusive esse ritmo o Valdir Passa usa muito nos vídeos dele Você pode estar adquirindo também esse ritmo O PEC completo Então, vamos lá, vamos à videoaula O tempo aqui dela é 96 E vamos lá, começando por aqui O tempo aqui dela é 96 Isso é a parte da guitarra Aí entra agora o acordeão Já entra aqui em terço, né? Isso aí, e aí entra cantando, né? Claro que acelerando ela bem ela vai ficar certinho ali Então tem que pegar bem o tempo dela, exato, né? Fica bem legal É isso, tá? São esses dois tipos de parte A mão esquerda é muito fácil, né? Fá e... Fá dó e si bemol, né? A parte da guitarra entra aqui Tá em... Em fá, né? Vai pro dó Pode ser feito o fá aqui O dó aqui, né? E si bemol aqui Pra ficar um próximo do outro Então, ó Fá Dó Si bemol Fá Aí entra aquela parte Dó Então é isso Bem fácil de fazer, ok? Então essa é a videoaula de hoje Tchau